Ter segurança é uma das coisas que nós mais almejamos, principalmente em nossos dias. Nós gostamos de saber qual é o chão que os nossos pés estão pisando, aonde nós estamos indo, o que está acontecendo à nossa volta, nós gostamos de ter segurança. Só que o crescimento, ele exige de nós o desprendimento, crescer dói, mas vale muito a pena passar por esta dor para contemplar a obra completa que Deus faz em nós a partir do crescimento que Ele nos propõe a cada dia. Eu tenho um amigo que outro dia estava me contando que quando ele era criança, ele era super saudável, brincava, jogava bola, nadava, criava num sítio, toda liberdade que uma criança adora. E numa determinada fase, ali na sua infância, ele começou a sentir muitas dores nos ossos, no corpo inteiro, eu acordava à noite chorando de dor e os pais ficaram, claro, muito preocupados, levaram este meu amigo para o médico e o médico falou para os pais o seguinte, fiquem tranquilos, é a dor do crescimento. Falei, como assim? Dor do crescimento? E ele foi me explicando que ele precisou passar por muitas dores, que não tinha remédio, ele precisava sentir aquelas dores porque ele estava crescendo, né? Como se o corpo dele estivesse sendo esticado. Eu achei bem estranho, mas depois eu conversando com outras pessoas, me disseram que é normal, que conhece várias pessoas que viveram isso na infância, né? As dores do crescimento. Mas me trouxe muitos ensinamentos, sabe? Aquela pastilha. Porque crescer realmente dói, né? Nós não gostamos de sermos desinstalados, de sermos desafiados. E a mudança do nosso corpo, no caso do meu amigo, estava exigindo ali um crescimento, um dilatamento, né? Dos músculos, dos nervos, dos ossos, sei lá. E na nossa vida, trazendo isso para a nossa realidade espiritual, emocional, nós constatamos isso também. Eu não sei se você olhando para a sua história pode fazer essa leitura, mas eu faço na minha. Nos momentos assim que eu mais sofri, que eu mais precisei, sabe? De ser desinstalada, abrir mão realmente de coisas que para mim eram muito preciosas, foram os momentos onde eu mais cresci. E isso acontece também nos dias atuais, né? Às vezes é uma situação que te traz um certo desconforto, né? Uma mudança de trabalho, uma mudança de escola, uma mudança de cidade. Nos traz coisas boas, sim, claro, mas também nos traz um certo incômodo, um certo desconforto, principalmente quando essas mudanças são ocasionadas por tragédias, por perdas irreparáveis, como a morte de pessoas queridas, por exemplo. O sofrimento é grande, mas no sofrimento, Deus nos desafia ao sarvou para o crescimento. Por isso, se hoje você está passando por alguma situação de prova, onde você está sentindo dores, talvez seja o processo de crescimento que Deus está lhe permitindo viver. Eu sei que quando nós estamos vivendo as dores, é difícil e quase nunca conseguimos enxergar o positivo, o crescimento, as vantagens. Mas Deus nos chama a ressignificar, porque nada na nossa vida acontece por um acaso. Quando Deus permite uma prova, mesmo uma dor, uma perda, um sofrimento, seja o que for, se nós ressignificamos a luz do olhar de Cristo, se nós unimos as nossas dores, as dores de Cristo, e nós com Cristo, vamos seguindo em frente, com Ele também nós vamos ressuscitar, com Ele também nós vamos contemplar uma obra nova, com Ele também nós vamos crescer, nós vamos nos tornar a criatura que Ele quer que nós sejamos, plenas, realizadas, felizes, porque Deus nos criou para a felicidade. Então no dia de hoje, eu peço ao Senhor, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa coragem, a nossa decisão, de viver intensamente o hoje com tudo que Ele apresenta, seja na dor, seja na segurança, seja na insegurança, seja no crescimento, na alegria, na tristeza, mas que nós possamos habitar os nossos atos, viver plenamente o hoje, com a oportunidade que o Senhor está nos dando, porque crescer dói, mas vale muito a pena. Legenda Adriana Zanotto